Caros amigos, caras amigas, caros companheiros, caros companheiras. Estamos num momento particularmente difícil. Estes 40 anos dos verdes são festejados num momento muito difícil. Um momento difícil para a vida no planeta. As alterações climáticas e a perda de biodiversidade acentuam-se e as medidas para as mitigar, mais outro chavão, diria o Filipe, e é verdade, para as mitigar, para as travar, fazem-se tardar. Veja-se o fracasso ainda há poucas semanas da Conferência do Egito. Por isso, de facto, estamos aqui reféns, reféns de muitos interesses económicos face a questões fundamentais para a preservação da vida no planeta. Um momento difícil também a nível mundial. Com os imigrantes que morrem diariamente na travessia do Mediterrâneo e os que trabalham nas grandes produções intensivas a serem a faceta mais gritante das desigualdades norte-sul entre países ricos e países pobres, de uma pobreza que afeta milhares, milhões de seres humanos no mundo, da exploração e das injustiças agudas que perduram e assumem até novas facetas, como, por exemplo, a exploração sexual ou, então, o comércio de órgãos. Estamos num mundo onde a linguagem das armas continua a impor-se sob a linguagem do diálogo, sob o diálogo e a diplomacia. Num mundo onde os conflitos armados nunca pararam e não param, no qual perduram guerras há anos, como o caso da agressão de Israel contra a Palestina e surgem novos conflitos, como o caso da guerra da Ucrânia, que, para além de arrastar mortes e destruição, dispersou todo um povo e criou milhares de refugiados. Mais acrescentar a todos os outros que se enviam de outras partes do mundo. Um momento também muito difícil a nível nacional, com o custo de vida a disparar, a empurrar milhares de pessoas para a pobreza, com o Serviço Nacional de Saúde espojado dos meios humanos para cumprir a sua missão, com a educação esfrangalhada e com um ataque viscoso e perigoso à democracia que é consubstanciado na revisão da Constituição e um ataque cerrado à natureza, que se vai endorcer nos próximos tempos. Este governo tem mostrado uma faceta, talvez inesperada, até para os próprios verdes, anti-natureza e de abertura a todos os lobbies económicos que têm graves impactos no nosso território de uma forma assustadora. E passa, para já, pela dissolução, enfim, eles não dizem que é uma dissolução, mas é do ICNF, onde mantém, talvez, a cabeça, mas cortam todos os tentáculos, todos os braços e, de certa maneira, retiram ao ICNF qualquer poder de intervenção no território onde ele era preciso e onde, mesmo com as suas debilidades e fragilizados, vinha a fazer um trabalho importante na preservação da nossa biodiversidade e da nossa natureza e com, agora, o anúncio do Simplex no licenciamento ambiental, que, para além do Simplex que já tinham aprovado para as áreas das energias, das renováveis, etc., vai alargar, alarstar a outras zonas. Conclusão, o nosso território está a saco, ao assalto dos grandes interesses económicos, com o patrocínio do governo do PS. Um momento também, obviamente, muito difícil para o nosso partido. Não o vamos deixar de aqui abordar hoje, não é? A perda de representação parlamentar, de uma representação parlamentar que nos acompanha quase há 40 anos, cria, obviamente, obstáculos ao nosso desempenho e à nossa intervenção. Mas esses obstáculos não são intransponíveis. Como, aliás, o temos vindo a demonstrar. Como o estamos aqui a demonstrar hoje. Os verdes continuam vivos, ativos, com novos atinguistas, com jovens. O futuro está aqui, viu-se agora, com o Filipe. E com muitos eleitos, despertos pelo território, e pessoas que não estão daqui hoje, não podendo aqui estar hoje, porque as condições não são fáceis para deslocar, mas estarão connosco, amanhã, nas suas terras, a agir em defesa do ambiente, dos direitos sociais e da qualidade de vida da população portuguesa. E, neste momento, onde as adversidades do planeta e do mundo e do nosso país são cada vez maiores, sentimos e estamos convidos que os verdes fazem mesmo muita falta. Mas os verdes estão cá. Mas é verdade que estamos aqui cedidos e empenhados em recuperar a nossa representação parlamentar. Não por ela ser um fim em si, mas é um meio, um meio de dar voz e de ter mais instrumentos de luta. Não é? Como desenrolar o pergaminho das muitas, muitas lutas e ações e propostas que os verdes desenvolveram e apresentaram durante estes 40 anos, teremos durante todo o ano de 2023 o tempo para o fazer em todas as regiões do país. Já fizemos aqui algumas, foi sobre a mobilidade e vamos fazer em outros sítios, para dar a conhecer aos mais novos iniciativas em concreto, temas em concreto, vertentes da luta em concreto, aos mais novos não só a idade, mas aqueles que vêm mais agora aos verdes, não é? E que estão a vir. Não vou fazer isso aqui hoje, por isso a minha intervenção visa, sobretudo, e agora sublinhar algumas características que pautaram e que foram, diremos, pilar da nossa intervenção. E deixar aqui hoje para eles mais jovens e para os que chegaram mais recentemente, porque essas características foram fundamentais para construir este projeto ecologista. Este projeto ecologista que é um projeto com um historial único e diferente de todos os outros que se reivindicam da ecologia. Um projeto ecologista que foi único no universo partidário. Por isso, só vou aqui tentar dar algumas, decriptar algumas das partes do nosso ADN que me parecem fundamentais. E elas são cinco. Primeira, durante estes 40 anos, os verdes nunca agiram em função nem da independência de cadeiras, cadeirinhas ou cadeirões. Não. Não fomos atrás também de modas fáceis, que muitas vezes são refetidas em palavras. Lá vem a descarbonização. Então vamos proibir a entrada dos automóveis nas cidades para descarbonizar. Pois está claro, e aqueles que não têm transporte público, que se lixem, ficam à porta. Não fomos atrás dessas modas, que é não só vertidas em palavras, mas em ideias, em taxas e taxinhas, fazendo pagar tudo. Quem tem dinheiro não lhe custa nada pagar, até pode proibir muito e pagar ao lado. Quem não tem, de facto, desculpem o termo, é que se lixa. Não fomos atrás de proibicionismos inúteis, porque o que é preciso é criar alternativas e educar para a mudança. Também não fomos atrás de protagonismos pessoais. E devo dizer que estão aqui hoje vários deputados do Partido Ecologista, às vezes, que quero saudar. Foram, muitas vezes, as caras mais visíveis da nossa intervenção, porque mesmo com pouca cobertura social, da comunicação social, eles, às vezes, não conseguiam fugir, não é? E tinham lá que... E por isso, queria, porque eles não puxaram a protagonismo justamente, mas deram sempre o seu contributo para este coletivo, agradecer os contributos do André Martins, que aqui está hoje Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. do Álvaro de Saraiva, que também foi nosso deputado, da Elisa Apolónia, de todas as... do Francisco Madeira Lopes, do Zé Ulrich Ferreira e da Mariana Silva. E, de facto, o contributo deles foi imenso para este projeto. Porque este projeto, de facto, não correu atrás, de facto, dessas cadeirinhas e cadeirões, mas teve pessoas sentadas em cadeiras, e tem ainda, não só na Assembleia da República, teve, como tem no Poder Local. E quero também aqui deixar o agradecimento dos verdes a todos os nossos eleitos. Sejam eles nas Câmaras Municipais, nas Assembleias Municipais, nas Assembleias e Juntas de Freguesia. Estão aqui alguns, nomeadamente a Cláudia Madeira em Lisboa, a Dulce Rochada em Setúbal, deixando cá ver se há mais, a Sónia, a Sónia Clássia em Almeirinho, o, ai, esqueci-me do Tiago, o Tiago Aldeias em Vendas Novas. Olha, desculpem lá, se eu esqueci aqui de alguém que não vejo. A Joana, a Joana, o Rogério Caçona, o Rogério Caçona, o Filipe. Pronto. Desculpem lá, não vou no momento, mas estão, de facto, aqui um conjunto de eleitos que também no seu dia-a-dia dão esse contributo. Este projeto, de facto, tendo tido caras que lhe deram rosto e vozes que lhe deram voz, não é? E pessoas que lhe deram voz, não se virou, de facto, para os protagonismos pessoais. Este projeto foi-se construindo à volta de bens maiores. A proteção da natureza, a melhoria do ambiente em geral, a defesa da qualidade de vida e a dignidade dos cidadãos, a preservação e valorização do nosso património cultural, a defesa da paz e os valores de abril. Liberdade, democracia e desenvolvimento. Um desenvolvimento que queremos sustentável. Também no quadro da nossa intervenção internacional, dos verdes europeus, nunca deixamos de colaborar. mas vincando sempre as nossas especificidades. De facto, não há uma Europa. Há uma Europa com países, com nações, tem os seus ecossistemas naturais, sociais, económicos e outros. e tem que se atender a isso. E os verdes foram incómodos, e são incómodos, porque, às vezes, há uma grande pressão para se ir num todo e atrás de um todo e de esquecer, fazer esquecer as especificidades e a defesa destas especificidades. Mas os verdes têm mantido, de facto, esta consciência. A segunda característica dos verdes foi que, em 1982, quando surgimos, fizemos a diferença. A diferença, uma diferença que, até tínhamos um cartaz em 80 e tal, dizia, diferente é melhor. Era um cartaz de campanha, ainda no quadro, se não me engano, dá burro. Eu tinha um nome que era. Fizemos a diferença, uma diferença que preservámos ao longo dos 40 anos. Fomos um partido vanguardista. Eu não tenho dúvida. Vanguardista, porquê? Pelas questões e interrogações que colocámos à sociedade e que ainda não eram quase colocadas a nível nacional, no Parlamento, regularmente. É verdade que a nossa Constituição da República Portuguesa, em 1976, quando foi produzida, já tinha um artigo que falava de equilíbrio ecológico, qualidade de vida. É verdade. Mas isto era fruto de um nicho de intelectuais e de um processo, enfim, muito interessante, muito interessante e também vanguardista, mas não chegava ao comum dos cidadãos. E os verdes pegaram nesse artigo e deram-lhe corpo na Assembleia da República, e deram-lhe voz, e espalharam-no para o país, e tornaram-no, de facto, uma causa na área do ambiente. E, por acaso, gostava aqui de destacar só duas, não entrando para o rol de iniciativas, gostava de destacar duas, porque me parecem ser duas iniciativas que hoje, quem chega agora julga que são novidades, e afinal, os verdes já tinham apresentado estas iniciativas nos anos 80. uma delas é a proposta da lei de bases dos animais. Julga-se que a defesa dos animais é uma coisa agora novinha, fresquinha, que chegou agora, por via de um e de outro partido. Não, não. Em 1980, qualquer coisa, já os verdes propunham uma lei de bases dos animais. Em 1980 e tal, também, em 1990, já os verdes propunham um plano nacional de ciclovias. entendiam que as pistas para bicicletas deviam ser como as autostradas, deviam ter um plano pensado a nível nacional. Por isso, de facto, fomos inovadores. Foram os verdes que na Constituição, com uma alteração à Constituição da República, abriram casamento, a porta ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é que é verdade. E isto é, muitas vezes, vendido como sendo da iniciativa de outros projetos políticos. Não. Foram os verdes que alteraram a Constituição da República, permitiram que o passo depois da lei fosse dado. Vanguardista também fomos na forma de fazer política e de intervir. Nunca, nem era, nem era, há 40 anos, há 20, as redes sociais não eram o que eram hoje. Por isso, a intervenção passava muito pela, já havia computador, já havia algumas coisas, mas não havia, passava muito pelo contacto direto, direto com as populações, pelas populações. Os verdes nunca desperdiçaram nenhum meio, nenhum meio, para ir ao encontro dos cidadãos com materiais de grande originalidade, com iniciativas com muita criatividade, muita vescura, e devo dizer que o retorno e a empatia das pessoas era notório e foi sempre sentido. A terceira característica que eu queria sublinhar foi que os verdes foram ao longo destes 40 anos um verdadeiro promotor de esclarecimento e de educação ambiental, contribuindo muito ativamente para o crescimento da consciência ecologista em Portugal. Substituímos muita vez o papel do Estado. Os que são aqui mais velhos neste projeto lembram-se do tempo que nós passávamos na Assembleia da República, o tempo que perdemos a fazer fotocópias para dar às escolas com dados sobre ambiente porque não havia, porque ninguém nos dava, para que pudesse haver informação, intervenção, porque não havia de nenhum lado. Fizemos imensas campanhas nas escolas dedicadas aos professores, aos alunos, mas também aí sobre a água, sobre pilha. No Natal tínhamos sempre um cartaz dirigido às escolas e aos infantários para a educação ambiental, por exemplo, para não comprarem brinquedos com pilhas, porque pilhas já têm as crianças, têm pilhas de energias naturais, não precisam de brinquedos com pilhas. Tínhamos este secretário, isto era em 1980, estamos a falar de 1980. Por isso, de facto, este caráter inovador, este verdadeiro trabalho de educação ambiental, foi muito profundo, muito chegado às populações. A quarta característica que eu queria sublinhar, foi que os verdes foram atores de mudança, obrigando o poder a agir. Os verdes foram não só atores de mudança, fazendo aprovar leis na Assembleia da República, que mudaram, inclusive, falei agora aqui de uma alteração à Constituição, que mudou decididamente a vida dos cidadãos deste país, fazendo leis que mudaram a vida deste país, mas também obrigando o governo a agir. E darei dois exemplos, que se calhar conhecem pouco. um, as minas da Urgeriça, de vez em quando se vai falar, estão seladas graças a um projeto dos verdes, a um trabalho dos verdes, foi graças aos verdes que o governo se viu obrigada a selar as minas, a iniciar o processo de encerramento das minas da Urgeriça. Segundo, outro projeto que eu acho interessante, as pegadas de dinossauro, que agora há uma petição do Galipim de Carvalho. O André Martins muito falou de dinossauro e de pegadas, muito pressionou aquela Assembleia da República para que fosse negociado e que de facto não fosse distribuído aquele património. E se o Galipim de Carvalho teve um papel inegável e quem descobriu as pegadas, uma associação de torres novas, para que elas fossem preservadas, os verdes não tiveram um papel menor na luta que travaram para que houvesse um acordo com o proprietário da pedreira. Levamos ecologia política de facto para a Assembleia da República onde produzimos um trabalho reconhecido mesmo quanto omitido pela comunicação social, não só pela sua quantidade como pela sua qualidade. A nossa intervenção parlamentar teve sempre como suporte uma argumentação baseada no estudo, no conhecimento, no território e numa estreita ligação com as populações. Demos voz aos seus problemas e anseios, mas demos também voz à natureza que não tem voz. Nas Assembleias fizemos, na Assembleia da República, fizemos nas Assembleias Municipais deste país e queria só aqui deixar também uma luta que se calhar poucos conhecem, mas só para o ar. Agora falamos muito de chuvas, muito de chuvas, vão ver o exemplo de Setúbal e o trabalho do nosso então vereador André Martins e atual presidente da Câmara de Setúbal e o impacto teve na minimização das inundações em Setúbal que foi a criação do sistema da Várzea de Setúbal. Mas também podia dar outro exemplo em Lisboa. Sabem que há o Museu da Marioneta, não sabem? Pois é. Mas se esse museu existe e o espólio desse modelo está cá em Portugal e não está em Inglaterra, deve-se aos verdes. Até levou o deputado André Martins que, enfim, parece um homem muito pacato e sério e de Marionetes para o Pornar da Assembleia da República. Oxi, tu foste de balde mas o André Martins antes foi de Marionetes a filho. Pronto, isto só para dizer que, de facto, nós fizemos, lutamos e participámos para a melhoria da vida e para a mudança neste país. Estivemos também presentes fazendo parte da solução sempre que o país precisou de nós. Por exemplo, pondo fim a uma situação muito penosa para os portugueses como foi o governo PS-PSD em 2015 e criando condições, diremos, viabilizando um governo minoritário do PS num quadro numa solução parlamentar. E também na rua. Não julguem que todas estas lutas conseguimos as conseguimos só por falar bem naquela casa ou nas assembleias municipais. Não. Elas aconteceram porque antes conseguíamos criar ondas de mobilização, ondas de simpatia, ondas que apoiavam as nossas lutas e as nossas reivindicações. E só porque havia essa mobilização e essas ondas de apoio às nossas reivindicações é que as conseguimos ver aprovadas. Eu dou um exemplo. Foi assim que conseguimos. Está aí uma coisa, a caminhada da linha do leste e o comboio voltou à linha do leste. Mas tivéssemos nós ficásemos em casa só a falar da linha do leste na Assembleia da República e nada tinha acontecido. Foi fundamental toda esta mobilização junto das populações, companheiros e amigos. para terminar, para terminar, faria do que falaria do último, do último, da última característica dos verdes nestes 40 anos. É que de facto, e que já tenho vindo a falar aliás ao longo destes pontos todos, agimos sempre para a população e com a população. Nós não decretámos o que era bom para a população. mesmo às vezes quando nós achávamos que a população ia por caminhos errados. Tentávamos então convencê-la, não é? Por exemplo, quantas vezes andámos em sessões e o Isapónia, deve-se lembrar, muito jovens, andámos a explicar a pessoas o que é que era aterros, o que é que eram etares, o que é que eram para convencer, as pessoas tinham desconfiança e por vezes tinham razão porque o aterro vinha por bem, o sítio onde pretendiam que ele ficasse vinha por mal, não é? Mas explicar esta parte foi sempre para as populações e com as populações. Esta é, sem dúvida, uma marca d'água que faz a nossa diferença e que faz a diferença com todos os outros projetos poíticos que têm surgido e que se revendicam da ecologia. Quando nós contestamos a eucaliptização deste país e contribuímos para que se criasse uma lei que levou, de facto, a uma verdadeira travagem na eucaliptização desde 2018, mesmo assim, em todo caso, de forma legal e que eles agora, o governo agora, a maioria PS, está a tentar contornar com a revisão dos profs, a contornar permitindo o aumento da eucaliptização, quando aprovámos, quando fizemos isto, fazemos-o com a legitimidade daqueles que começaram há muitos anos atrás, em 1980, a lutar com as populações contra o arranque de olivais para plantar eucaliptos. Nós, é todo um percurso que foi feito de anos, sempre com persistência, insistência, não destino das lutas, mesmo quando nelas não eram logo vitoriosas, mas trazendo, ganhando, como diz o outro, passo a passo, fomos rascando. Os verdes se incorporaram desde a sua origem e o espírito da Conferência do Rio de Janeiro, de 1996. A defesa do ambiente, tal como disse João Felipe, vai de par com a defesa dos direitos sociais e culturais das populações e dos povos. A participação dos verdes na APU e depois na CDU, sem nunca perder da nossa identidade, não é, por certo, talheia a esta postura. Para os verdes, participar na construção de um projeto, para além do seu próprio, de um projeto mais alargado e diferenciado, que integra o Partido Comunista Português e a intervenção democrática e milhares de independentes, foi, de facto, muito, muito enriquecedor. Nomeadamente, pela oportunidade de contactar com outras preocupações que não aquelas que nos deram origem. Para contactar com outros meios sociais que aqueles dos quais vinham a maior parte dos verdes. Eu faço aqui uma parte, digo-me, muitas vezes a brincar, quando os verdes surgiram, eram um partido de professores e engenheiros. Mas, se fossemos fazer aqui uma análise social da composição dos verdes, eram, na sua grande maioria, professores ou engenheiros. O contacto dentro da CDU, nós contactámos através da CDU com pessoas de diversas áreas sociais, com preocupações diferentes daquelas que tinham trazido estes professores e engenheiros a construir um projeto ecologista. Mas isso foi de um enriquecimento brutal. Brutal, mas, sem dúvida, foi um enriquecimento também em dois sentidos. Também nós conseguimos, com a nossa especificidade, com as nossas preocupações específicas, contribuir para enriquecer a CDU com outra perspectiva de abordagem de problemas, de análise dos problemas ambientais, de forma de ver as coisas. por isso, foi, de facto, um enriquecimento ao qual trabalhámos para as populações com as populações e num quadro social muito alargado que extravasam os verdes no quadro da coligação CDU. E, de facto, agora, companheiros, dito estas cinco características que, para mim, me parecem fundamental como pilar da nossa intervenção ao longo destes 40 anos. Só resta agora, amanhã, aos que aqui estão, aos que não estão porque não puderam vir, mas que vão saber tudo o que aqui foi dito, continuar a continuar a reforçar este projeto que tanto faz falta a Portugal, que tanto faz falta ao mundo e ao planeta, que tanto faz falta à vida para... Mas este projeto não sobreviverá se não for bem alicerçado nos cinco pilares que acabo de citar. por isso, companheiros e amigos, para terminar, fica aqui os meus votos. Que todos aqueles que vieram recentemente aos verdes, que os mais novos em particular, percebam que a dádiva de cada um e tanto, o contributo e tanto de cada um, com criatividade, com prazer, com alegria, tornará, sem dúvida, este mundo mais bonito, uma sociedade mais justa, mais bonita, uma sociedade e um planeta vivo. Vai depender de todos nós. A todos, muito obrigada, viva os verdes e, nos 50 anos, haverá outro aqui para falar. Obrigada. 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 Obrigada.